Gold Music e você na mais perfeita sintonia. 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 E eu sei que isso deve ser o meu amor Eu poderia tanto amar estar dentro de você Você é a luz da minha vida É por isso que eu sempre vou ficar ao lado Você é a luz da minha vida 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 É por isso que eu sempre vou ficar ao lado Você é a luz da minha vida